Presta atenção agora nesse caso. A Polícia Civil está investigando um caso de execução que aconteceu em uma região conhecida como Matinha, no bairro da Santa Lúcia. Esse assassinato aconteceu há seis meses, mas o caso não está avançando porque não há qualquer informação sobre a vítima. A polícia acredita que somente com a ajuda da população é que será possível esclarecer o crime. O Bruno Protássio nos conta todos esses detalhes dessa história. Para chegar no local do crime é preciso passar por essa estrada de terra, que fica entre o conjunto Jardim Petrópolis e a Santa Lúcia. O corpo da vítima foi encontrado neste ponto, no mato na beira da estrada. Isso aconteceu há seis meses, mas até agora a investigação da polícia não avançou porque são poucas as informações sobre o crime. Esta é uma área que à noite não possui iluminação, é muito afastada e são pouquíssimos os moradores da região. E por conta disso, a polícia não conseguiu até o momento avançar na elucidação do crime. A investigação segue em andamento, mas nem a vítima ainda foi identificada porque o homem não tinha nenhum documento com ele. O único que poderia ter testemunhado algum detalhe do crime era o seu José, que mora aqui na região. Seu José, na noite que isso aconteceu o senhor estava dormindo? Estava dormindo, estava dormindo, não vi nada. Chegou a ouvir o disparo? Não vi o disparo. A voz que eu ouvi foi do policial que gritou que era, que se pensava que era comigo. Ah, 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 um monte de tiro. O policial que é seu vizinho? Meu vizinho, uns rapazes que moram aí, eu disse, não senhor, depois teve uns tiros aí, não saiu pra fora não. Eu só fui abrir a janela um pouco e me recolhi, e os cachorros ficaram a barro e tudo aqui, tinha um rabanho de cachorro aqui, tinha, não tem. Aí eu me recolhi, fiquei meio cismado assim, bem cedo que eu me levantei, me fico medo, depois foi de culpa aí. Aí ele veio aqui e disse, não, deixa aí você, vamos ligar, ligar pra lá, ele foi, ele viajou, não sei pra onde é. E eu fiquei tentando, e o pessoal todinho, os vizinhos aí da Santa Luz, todo mundo, e até aí quando veio tirar o povo, era na quarta-feira, quase três dias. Só que eu posso contar isso. E aqui é uma região que mora só o senhor, e a movimentação à noite, tem alguma movimentação esquisita por aqui, costuma acontecer isso? Tinha, tinha muita gente que vinha atestando arma aí, mas a polícia militar, que tem até me subindo da minha mulher, que é da polícia, e vendo quando chegar aqui, os cabos de fuga. Quando a viatura entra pra cá, a vez deixa a viatura aqui, ganha a mata de pé e sai no outro lado, e a viatura a rodeia, os cabos cismaram. Aí fica tudo calmo. Então só esse caso que realmente aconteceu? Porque esse caso, certamente assim, que eu não sei falar muito, sabe? Certamente, eles iam pra aquela outra estrada, mas que tem um bando de crentes, um rebanho de crentes, tudo de jeito que vem, e ficam orando até uma hora da manhã, duas horas. Certamente, que nem os meninos que estavam fazendo aqui, os policiais, outros policiais, né? Dizendo que eles iam pra lá, mas que não teve brecha pra lá, e entraram pra cá. Quando chegou aqui, viu essa casa luta e não acesa, aí resolveram fazer isso, pra não voltar mais. É, o caso é isso. Aqui à noite não tem iluminação nenhuma, né, na estrada? Não, só na rua, então só aqui. Aqui é cheio de bico de luz que eu coloco. Esse crime que foi praticado aqui, nesse local ermo, né, que fica, na verdade, na Santa Lúcia. Na verdade, é um local limítrofe, entre outros bairros também, como Antares, Jardim Petrópolis e a Santa Lúcia. Esse corpo foi encontrado aqui, exatamente nesse local, como vocês puderam perceber, é um local de difícil acesso, né? Pouca gente frequenta esse local, mas as pessoas vieram, fizeram os assassinos, na verdade, os algózes, fizeram todo esse percurso. Muito provavelmente conheciam muito bem aqui, essa região, acabaram trazendo a vítima pra aqui e naquele local, pela posição que o corpo foi encontrado, muito provavelmente a vítima foi colocada de joelhos e dois disparos foram efetuados na sua nuca. Ele caiu ali naquele local e os criminosos acabaram se evadindo. E aqui, por ser uma região de difícil acesso, ele não estava com documentos, é um crime que dificulta a investigação porque a vítima não foi identificada, né? Exatamente, esse crime foi praticado no dia 12 de abril, o corpo só foi encontrado, ou melhor, a polícia só foi acionada no dia 14 de abril, né? Dois dias depois o corpo já estava em estado avançado de decomposição e até o presente momento, né? Aproximadamente seis meses depois, nenhum parente, absolutamente nenhum amigo, absolutamente ninguém apareceu pra reclamar o desaparecimento ou falar ou reclamar o corpo pra fazer a devida identificação. O fato é que nós não temos nem, ao menos, a identificação da vítima pra daí, então, avançar no que diz respeito à elustração do crime, à elustração da autoria e também da motivação e as demais circunstâncias da prática desse crime. Então, nós estamos fazendo essa divulgação justamente pra que, se de repente algum parente sentiu a falta, a ausência de alguém que desapareceu nesse período, no dia 12 de abril desse ano, que procure a polícia pra que a gente possa adotar as medidas cabíveis. Algumas características do homem podem ajudar a identificá-lo. Era um homem, né, de aproximadamente 32 anos de idade, 1,73m de altura, era moreno claro, tava trajando bermuda escura, uma camisa vermelha e uma sandália do tipo Havaianas, da cor azul, com a bandeira do Brasil. Em casos como esse, qualquer detalhe pode ajudar na investigação, o que é fundamental para que o crime não fique impune e a vítima também seja identificada, já que pode se tratar de um caso em que os familiares e amigos estejam à procura dela. Quem tiver informação pode passar através do 181, disco de denúncia, a identidade não será, hipótese nenhuma revelada, então, você pode passar essas informações através do disco de denúncia que a gente vai receber essas informações. Ou se, de repente, alguém tiver o nosso contato através das redes sociais, pode também entrar em contato de maneira direta, pra que a gente possa avançar na elucidação desse crime.